Música Os integrantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, participaram de um curso de formação. Eles conheceram a história, a legislação, atribuições da CIPA, além de temas como doença profissional e do trabalho, segurança e prevenção de acidentes. Esse curso foi de capacitação para eles poderem desenvolver as ferramentas básicas que um CIPA tem que desenvolver dentro de uma metodologia científica. Eles vão precisar fazer inspeções de segurança, eles vão precisar fazer investigação e análise de acidentes e doenças ocupacionais. O diretor-geral da Câmara, Sr. Jorge, é especialista na área e trouxe uma metodologia internacional para a capacitação dos integrantes. Essa técnica, essa metodologia foi passada para eles através do método Cias, que é o Sistema Internacional de Avaliação de Segurança. Poucos profissionais, inclusive engenheiros e técnicos de segurança conhecem esse método. Ele foi desenvolvido pela IBM norte-americana e aperfeiçoado no Japão. E veio para o Brasil, para algumas empresas multinacionais, dentro dos processos de intercâmbio que foram feitos com o Brasil. Intercâmbio de tecnologia, principalmente através da extração do alumínio. Depois se difundiu para a Petrobras, o Neilever, onde eu tomei contato pela primeira vez com essa técnica e usei esse mesmo método, que é um programa auditável, para poder treinar e capacitar nossos cipeiros. Então, é de grande valia para eles nesse sentido. Eles não vão se sentir sem uma base de conhecimento na hora que eles tiverem que intervir. Dentro da condição desse cipeiro, muitas vezes os servidores, os funcionários que não sabem o que é a CIPA, eles vão ter uma expectativa que de repente nem coincide com a realidade da atuação deles como cipeiros. Então, é importante até para eles saberem se posicionar e esclarecer para criar a cultura prevencionista dentro da Câmara Legislativa. A CIPA foi criada pelo presidente da Câmara, Pedro Roberto, por meio da Resolução 1262, de 16 de junho deste ano. É um momento histórico que representa o cuidado com os trabalhadores, respeito com os trabalhadores, com a segurança e saúde dos trabalhadores. A ideia é que esta comissão, os trabalhadores aqui representados por servidores, assessores de vereador, da empresa que presta serviço aqui para a Câmara, que eles possam juntos pensar como prevenir os acidentes e doenças ocupacionais, que englobam também o momento que nós estamos vivendo, da Covid, os cuidados que têm que ser tomados. A CIPA foi formada por eleição e dois representantes dos servidores públicos foram eleitos, Alessandro Laceda da Silva, Maicon Hesch de Oliveira e dois representantes dos servidores comissionados e trabalhadores terceirizados da Câmara, indicados pela presidência, Gabriel Gregório da Silva e Lupécio Eusébio. O curso, a CIPA, é muito importante, gostei muito, aprendi muito, 100% de aproveitamento e a partir deste momento, depois que você faz o curso, você abre a mente para bastante coisa, na questão do trabalho principalmente e vamos dar continuidade, trabalhar forte em cima da CIPA. Os suplentes também participaram do curso e depois iniciaram o trabalho da CIPA. O primeiro passo da comissão é a elaboração do mapa de risco. Serão avaliados todos os setores da Câmara e a gente vai verificar o que é necessário para aperfeiçoar a segurança do ambiente, tanto para todos os servidores como para quem frequenta a casa. É um aprendizado, como a gente diz, a informação não ocupa espaço e à medida que as pessoas têm mais informações, elas conseguem, além de evitar acidentes e doenças, conseguem ajudar outras pessoas também a evitar acidentes, já que o Brasil ainda é um dos países com um grande número de acidentes do trabalho, é muito trabalho precarizado. Então, aqui a gente dá um exemplo também, não só para Rio Preto, para o Estado de São Paulo e para o Brasil, de que é possível fazer um trabalho e evitar acidentes e doenças ocupacionais. Acho que é um exemplo que nós estamos dando aí e eu espero que outras câmaras possam nos seguir também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto